Olha o que Deus manda eu te dizer em Provérbios 2 Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, a procurareis então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas por enquanto a sabedoria entrará no teu coração que Deus te abençoe e te conserve, em nome de Jesus